Americano nocauteia a lenda do UFC e desafia Alex Poitain. No card principal do UFC Vegas 83, Khalil Rauntry Jr. conseguiu uma de suas principais vitórias na carreira ao nocautear Anthony Smith de maneira espetacular com 56 segundos do terceiro round. Após o combate, o meio pesado desafiou Alex Poitain e pediu uma chance de disputar o cinturão. Confira. Eu tenho trabalhado para isso e antes dessa luta eu estava pensando que, na expectativa de poder ter uma boa performance, então Las Vegas é minha casa, estou aqui desde os 5 anos, é a casa do UFC, na minha mente eu sinto que é hora de ter um campeão de Las Vegas, então é o que eu quero fazer, quero lutar contra o Alex Pereira, eu sei que tem outras pessoas que eu preciso lutar antes, mas eu acho que essa é uma luta que os fãs adorariam ver, eu acho que pelo que eu estou vendo, os fãs adorariam ver essa luta, então eu sei que eu estou entrando agora no top 10 e pode ser que tenha um pouco de política aí, quem que eu preciso subir para poder lutar, mas Dana Hunter, se vocês prestarem atenção no que os fãs estão dizendo, eu acho que é algo que eles querem ver em breve. Então, Pereira tem muito respeito para você, mas, cara, eu acho que é uma luta incrível, aqui em Las Vegas e trazer um cinturão para Las Vegas, cara, sensacional e agora empatado aí na maior raça de vitórias. Sergipano desabafa após fim da má fase no UFC. André Muniz tirou um peso enorme das costas no último sábado 9, no UFC Vegas 83. Pressionado por duas derrotas consecutivas na organização, algo que até então nunca havia vivenciado na carreira, o lutador brasileiro precisava colocar um ponto final na má fase para respirar na liga. E, diante de Jung Yong Park, Sergipano suou, mas conseguiu o tão aguardado triunfo. Aliviado, o peso médio de Montes Claros, Minas Gerais, desabafou e celebrou a vitória. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da AG Fight, Sergipano admitiu que estava ciente de que uma nova derrota poderia significar uma eventual demissão do UFC. Sendo assim, o brasileiro exalta a vitória apertada na decisão dividida dos juízes conquistada contra o rival sul-coreano. Além disso, o Faixa Preta destacou seu resgate às raízes do jiu-jitsu em sua mais recente apresentação no octógono. Confira o trecho a seguir. Com certeza, a gente sabe como a empresa funciona e três derrotas é algo que deixa seu pescoço na linha reta para ser degolado. Então, eu precisava vencer hoje de qualquer jeito e contra um atleta que vinha de uma sequência muito boa, iria me colocar novamente no hype. E foi o que aconteceu. Venci um grande atleta que vinha de grandes vitórias, três finalizações seguidas. E o melhor, eu representei o nosso jiu-jitsu aí, quem assistiu a luta viu várias posições. Sei que eu perdi algumas posições também, mas faz parte da luta, mas busquei a luta agarrada do começo ao fim, foi o que eu prometi e fiz. A gente sempre quer dar show, né? Mas tem vezes que do outro lado tem um cara que está com muita vontade também. E ele sabia que se ele me vencesse, poderia eu colocar ele no ranking, ou muito próximo do ranking ali, nas cinco vitórias. E eu estava com muita vontade. O nível do oponente, às vezes, dificulta você dar uma grande performance, às vezes. Foi o que aconteceu. Um atleta muito duro, muito resistente, fisicamente falando. Não deixava chegar em posições ali de estabilização. Mas o mais importante que eu venci, tirei o peso das costas aí, que vem uma sequência ruim. Esse segundo semestre foi um segundo semestre abençoado para mim, para minha vida. E é só aproveitar as férias agora e minha família. Ex-campeão do UFC, Blachowicz desabafa sobre raiva e tristeza após deixar luta por lesão. Ian Blachowicz se preparava para disputar a revanche com Alexander Hakik em janeiro, no Canadá, mas um contratempo o retirou da importante luta. Em suas redes sociais, o ex-campeão dos meio pesados do UFC comunicou que sofreu uma lesão nos ombros e não escondeu a decepção e irritação por sair do combate. E a postura adotada pelo polonês é compreensível. Vale pontuar que a revanche entre Blachowicz e Hakik colocaria frente a frente dois integrantes do top 5 dos meio pesados e poderia dar ao vencedor a chance de disputar o título na sequência. Com 40 anos, ou seja, uma idade avançada para competir nos esportes de combate, o ex-campeão da categoria pode ter visto uma das últimas oportunidades de protagonizar grandes lutas escapar. De todo modo, Ian frisou que seria impossível vencer o rival se permanecesse no duelo, pois sua dor passou a ser insustentável. Abre aspas. Não era para ser assim. É difícil expressar o que sinto porque é uma mistura de raiva e tristeza. Sair de uma luta devido a uma lesão é uma das decisões mais difíceis que um lutador pode tomar. Mas às vezes, não há outra opção, principalmente quando você está competindo no top 5 e quer dar um show no mais alto nível. Em vez de lutar na melhor forma, luto contra a dor a cada treino. Fiz tudo o que pude, mas meus ombros precisam de cirurgia. Nesse estado, continuar os preparativos e entrar no octógono seria irresponsável e estúpido. Sempre falo que quando vou para uma luta, devo estar 100% preparado. Devo isso a mim, aos meus treinadores, ao meu adversário e, acima de tudo, aos fãs. Prometo que voltarei mais forte, declarou o lutador. Sem Blachowicz, Haki que desafia Prochaska para a luta e Sheko responde. Sem atuar desde maio de 2022 por conta de lesões, Alexander Haki que está ávido para voltar a lutar. Originalmente, o austríaco foi escalado pelo UFC para enfrentar Ian Blachowicz novamente, mas, como este machucou os ombros, saiu de cena. Visando permanecer no evento que acontece em janeiro, no Canadá, Rocket elege o lutador ideal para substituir o Algoz. Em suas redes sociais, Haki que desafiou Jiri Prochaska para uma possível luta no UFC 297. Vale pontuar que os europeus são rivais no MMA e constantemente se estranham de forma pública. Disposto a recuperar o tempo perdido, o austríaco provoca Blachowicz, minimizando o seu lendário poder polonês, e questiona se Denisa terá coragem para aceitar enfrentá-lo. Abre aspas. Você nunca pode perder uma revanche quando desiste pela segunda vez. Besteira lendária. Veremos se o samurai tem coragem de aparecer no dia 20 de janeiro, escreveu o lutador em sua conta oficial no X, ciente do interesse de Rocket na luta, Prochaska, através de suas redes sociais, assumiu a bronca, mas não no mês que o rival gostaria de encará-lo. Derrotado por Alex Poatan, em novembro, o Sheko mostrou que o resultado adverso não diminuiu sua confiança e que Haki que não o intimidou com o desafio. Pelo contrário, Denisa indica que o atleta é um bom oponente para tentar voltar ao caminho das vitórias. Abre aspas. Estou dentro, mas o mais cedo que posso estar no octógono é em fevereiro ou março. Aceita, escreveu o ex-campeão do UFC em sua conta oficial no X, sobre o desrespeito de Anderson Silva na luta contra Demian Maia. O que vocês acharam daquela atitude do Anderson na luta contra Demian Maia? Foi a primeira vez que me senti envergonhado sendo representado por um brasileiro. E aí, Lioto? Aquela vez, lembra, né? Foi o primeiro evento que em Dubai, ou Dubai, alguma coisa do lugar, foi um lugar assim. Cara, assim, o primeiro eu gosto de falar para o cara que eu não vou mudar ninguém ali. Cada um vai se mudar, entendeu? A mudança é individual, entendeu? A greve é coletiva. Aí todo mundo grita, aí a torcida é coletiva, mas a mudança é individual. Então, quando eu vou falar alguma coisa para as pessoas, eu quero que o cara entenda que em três dias ele não vai mudar. Em uma semana ele não vai mudar. Não é assim. A gente sabe disso. Aí tu pega uma analogia. Tu chega a faixa branca na academia. Amanhã, daqui a três dias, tu é faixa preta? Não. Anos. Anos de silêncio, né? De preparação. Eu gostei do silêncio, é legal. Então, é a mesma coisa, sabe assim? Então, o cara acha, vou fazer um curso aqui, ali pode ser um acordar, ali pode ser o início, entendeu? Ali pode tomar ideia, pô. Agora eu já estou sabendo que caminho eu vou tomar. Mas tu não vai ficar milionário em seis meses, em um ano, a não ser que você acerte na loteria, aí tudo bem. Mas saindo de um trabalho sério, sabe? Não tem como. Enquanto sabe, não tem como, entendeu? Então, o que eu falo é isso, né? Eu quero falar para as pessoas que vai exigir tempo, sabe? Pelo menos aí três, cinco anos, para você se preparar, entendeu? Tem que ter tempo, você tem que se dedicar, você tem que achar aquilo que você gosta. Ah, isso é importante, né? Claro. O seu talento. Às vezes as pessoas, eu vejo que todo mundo trabalha numa coisa, e assim, uma coisa, o que eu falava ali na loja, eu falava assim, eu não quero que a pessoa saia de casa, puta, eu vou ter que trabalhar hoje, que merda, velho, que merda, eu tenho que trabalhar hoje, já chega com a energia baixa no trabalho. Por isso que eu queria pagar bem, pagar bem as pessoas, para chegar, puta, eu vou trabalhar hoje, eu quero estar fazendo aquilo ali. E a gente teve a sorte de poder fazer o que a gente gosta, viver do que a gente gosta, fazer o que a gente gosta e viver disso, isso é bom demais, isso é perfeito, né? Mas não é todo mundo que tem essa chance, né? Quem faz o que gosta, a chance de sucesso é multiplicado por mil. Aliás, tudo que tu faz para o hobby, alguém faz para ganhar dinheiro, tudo, tudo. Ah, eu gosto de jogar tênis. Alguém fazendo para eu ganhar dinheiro. Pronto, o cara faz para ganhar dinheiro, agora ganha muito dinheiro. Sim, sim, sim. Porque ele gosta, né? Agora, a maioria dos artistas faz o que gosta, lutadores, então a chance do cara fazer o que gosta e dar certo é muito grande, quem faz o que não gosta, a chance é pequena. Pode ser feito. O que vocês acharam daquela atitude do Anderson na luta contra Demia Maia? Foi a primeira vez que me senti envergonhado sendo representado por um brasileiro. E aí, Lioto? Aquela vez, lembra, né? Foi o primeiro evento que em Dubai ou Dubai, alguma coisa do lugar, foi um lugar assim, eu acho que foi em Dubai, eu não sei se é em Dubai ou em Emirado, eu não sei. Sei que foi para aquele lado de lá e foi um evento que era muito importante para levar o UFC várias vezes para lá. e não foi uma boa imagem que passaram naquela luta, porque era a luta principal, né? Então não foi muito bom naquele momento. Olha, assim, até o próprio Anderson, depois ele pediu desculpa. Então, assim, quem é que não erra, né? É verdade. A gente erra também, entendeu? Então, ele falou... Quer atirar a primeira pedra que não... É, exatamente. Ele falou, poxa, foi para o Demia Maia também, pediu desculpa, ele pediu desculpa para a imprensa. Então, vai falar, diz aí o quê? O cara está ali, ele reconheceu o erro dele, eu acho que o importante é isso, né? A gente reconheceu o erro e corrigiu, entendeu? E depois ele não fez mais, então... É. Mas ele já tinha uma característica de fazer isso com os outros lutadores, estava brincando, mas ali, de repente, se passou um pouco, né? Passou um pouco, é. Passou muito que ficou... Todo mundo ficou envergonhado naquele momento ali, todo mundo ficou, na verdade. Mas como tu falou, reconhecer o erro acabou, está tudo certo. Acabou, sabe? É porque a gente tende a segurar, né, muito, errei aqui e tal, isso aqui. Passou, cara. É, passou. Vamos para frente. Ah, era, vamos para frente. Isso é boa, boa, Lius, boa. Entendeu? Muito bem.